E aí, gente, hoje eu vou contar aqui a história, sem spoilers, né, de um filme que é sensacional, que é Dupla Confusão, de 2003, que ele me deixou, assim, muito animada assistindo ele. É um filme bobinho, assim, tipo Sessão da Tarde, de comédia, só que tem dois ícones do cinema francês, que é o Gerard de Pardier e o... Jean Reno, eu quase me esqueci, acho que é assim que fala o nome dele. Enfim, são caras completamente diferentes de, assim, jeito, só que o crime uniu os dois. Então, o Ruby é um ladrão que acabou de cometer um crime e ele acaba sendo preso e perdeu o dinheiro ali que ele conseguiu. Então, ele precisa fugir da cadeia e ele precisa conseguir esse dinheiro de volta. O Quentin é um ladrão, assim, de periferia, assim, muito ruim, sabe? Um ladrão, assim, que foi preso, assim, porque coitado. Ele é completamente atrapalhado, assim, ele faz tudo, assim, errado. Ele é uma pessoa triboa, só que ele é um ladrãozinho, assim, de carro e de mercado. Então, dá muita pena dele, não tem como encaixar ele como um ladrão, uma coisa ruim, assim. E, na prisão, ele enlouquece todo mundo que é colega de quarto dele, porque ele começa a falar, ah, sou o Quentin. E aí, começa a dizer coisas da vida dele e a pessoa não quer ouvir. E aí, ele acaba batendo em todo mundo, porque ele é um brutal monte, assim, mas, ao mesmo tempo, tem um coração maravilhoso. E, no fim, o Quentin, ele acaba, assim, se amigando com o Ruby, da parte do Quentin, né? Porque o Ruby não tolera, não quer nem saber dele. Então, ele acaba ficando obcecado, querendo ser amigo dele. Ele se machuca pra ir pra enfermaria. Ele faz horrores pra conseguir ficar do lado dele. Então, sem spoilers, o vídeo é mais ou menos assim. Mas é muito legal.